Olá, meus caros internautas e seguidores do nosso programa Roteiros do Cariri, especial Expocrato 2022. Estou aqui no Parque de Exposições, Pedro Feliz Cavalcante, aqui na Estaducrato, gravando aí para vocês mais um especial do programa, agora né, de volta né, depois de dois anos sem a nossa recepção do programa, e como uma assaltamento de sete anos do nosso programa, né, Roteiros do Cariri no ar para vocês, então eu vou aqui fazer o giro aqui do Parque de Exposição, mostrar alguma coisa para vocês, vou fazer algumas fotos também, para vocês verem na nossa TV Web, DSR TV Brasil e Web TV Serenidade. Se você ainda não é nosso inscrito no nosso canal no Youtube, acessa a nossa página youtube.com barra C, barra TV Web, DSR TV Brasil e Web TV Serenidade. O nosso Instagram, instagram.com, barra TV Web, DSR TV Brasil e o nosso Facebook, facebook.com, barra TV Web, DSR TV Brasil e Web TV Serenidade. Se você tem uma sugestão de matéria ou reportagem para a nossa TV Web aqui nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, tá aí no ar, ó, 889-970-92408, tá certo? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto com a segunda parte do nosso programa. Você está começando a acompanhar o nosso programa especial Expocrato 2022, com o nosso programa Roteiros do Cariri, aqui, direto para o Parque de Exposição, Sendo Feliz e o Cavocante, para você. Se liguem que nosso programa está começando para vocês. Então, giro aqui para o Parque de Exposição e você vai ver o que o Crato tem de melhor para você. Voltamos já já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...